Fê, tenho 1,73m de altura. Ótimo, eu também. Quer dizer, tem gente que fala que eu tenho 1,50m, né? E a maioria dos caras tem 1,80m. Minha de 100m inferior aos outros caras. E parece que as meninas me acham muito baixinho. Caralho. Então, porra, peraí, Léo. Não, não, peraí, então. Tô fazendo errado, então. O que que tá acontecendo, então? Avisa as meninas, então, pra não me pegar, caralho. Avisa elas, então, caralho. Ô, ô, pega não, caralho. Não chegou em 80. Avisa, então, elas. Que eu acho que vocês esqueceram de avisar elas, mano. Os caras vêm falar disso aí pra mim, mano. Eu falei, não, tudo bem. Você pensa isso. Então, avisa as meninas também. Deixa claro. Deixa ciente pra elas que não é pra rolar. Fala que não. Elas querem, mano. O que que eu posso fazer? Eu falo, não, desculpa. Eu tenho 1,73m só. Falta 7 ainda. Falta 7. Calma, moça. Ah, perdão. Não sabia. Eu não percebi. Claro que ela não percebeu. Ela não percebeu porque não é sobre isso. Nem sobre beleza. Nem sobre riqueza. Nem sobre aparência. Não é sobre isso. Não é isso que a mulher quer, tá ligado? Não é isso que ela busca. Antigamente, rapaziada, o que que o Neandertal tinha que fazer? Ele tinha que ser gigante. Não só de força, mas sim o tamanho atrás. O leão, ele precisa ter, o de juba maior, ele tem a capacidade de proteger a fêmea e a linhada, certo? Mas hoje, o que que a gente linka com proteção? Vai, vamos pensar um pouquinho. Vamos usar um pouquinho a cabeça, tá? Vamos usar. Hoje, a gente sai na mão, tá ligado? Se bem que eu sou o matador de gigantes, né? Já dei um pau em 1,90. Fácil. Pai é compacto, pitbull. Pai é pitbull, não caga pra ninguém, não. Já derrubei muito maior. Quanto maior, maior a queda. Mas não é o caso, tá ligado? A gente não precisa mais se defender dessa forma. Não é assim que demonstra poder. Hoje, o poder, a atração tá ligada a poder. E o que que é poder hoje? Tudo. Social? Grana? Sim, grana. Grana é poder. Status é poder? Claro. Mas a questão é. Um homem que, ele tem um poder social, ele se diferencia. Porque a mulher entende que esse homem, ele tem a capacidade de gerar oportunidades. Oportunidades igual a uma vida boa, a uma vida rica, a uma vida próspera. Um homem que tem ambição, é um homem que ele vai se dar bem na vida. Então ele tem a capacidade de ter uma vida próspera. E gerar proteção e segurança. Hoje, a proteção e segurança não tá ligada com o tamanho, mas sim a riqueza. Quanto que esse homem pode prosperar na vida? Se comunicando bem, se conectando com as pessoas? Então a atração, ela mudou. E tem que mudar, porque evoluímos. Então não somos mais esses caras, tá? Então, cara, não se sinta mais assim. Não se sinta. Entenda que se você desenrolar Telab na sua vida, saber se comunicar, você nunca mais vai ligar pra isso. Ainda mais desse tamanho, parceiro. Parça, tem muita gente muito melhor que nós. Muito menor. 1,60? Esses caras até sim eu entendo, tá ligado? Porque se diferencia muito. Mas o ambiente nem tanto, mano. Isso não muda. Então não se incomode com isso. É uma coisa que, cara, você externaliza isso pro mundo. Com certeza você se incomoda com isso e as pessoas passam a se incomodar. As mulheres passam a notar porque é o que você exala. Você tem medo. Você tem insegurança. Você tem esse erro. Você se aponta a isso, tá ligado? Logo você passa isso pro mundo. O cara que ele tá incomodado com a barriga dele, mesma coisa. O cara que tá incomodado com a altura, com a barriga, com a força, com a magreza, com a gordura, com a aparência, com tudo. Ele vai externalizar isso porque no fundo ele tem essa insegurança e é isso que ele passa pra pessoa que ele vai se comunicar. Ponto final. Então se ele tá confortável com aquilo, cara, desculpa, mas um dos caras mais brabo que eu conheço tem 1,68m, então vocês sabem muito bem do que eu tô falando. Eu nunca vi um grandão desenrolar. São tudo destrambelhado, mano. Os caras é tudo atrapalhado, mano. Os caras não sabem andar direito. Os caras é tudo destrambelhado. Então, mano... Os caras... Os caras... Os caras... Os caras é tudo... Não, não, nada pessoal, mano. Mas os caras que é muito altão, é tudo atrapalhado, mano. Só nós que tem coordenação. Hashtag cara médio. Hashtag o cara médio é compacto, tem ritmo, tem coordenação motora e se dá muito bem. Tá bom? Então fique muito feliz em ser assim, cara. Não fica triste, não. Porque senão você passa isso pra pessoa. E isso é uma coisa sua, tá? É uma história que você conta na sua cabeça e é a história que você decide ouvir. Tá bom? Tá bom?